Nos dias 14 e 15 de setembro de 2015, o Penses, Fórum Pensamento Estratégico, abordou o tema Ser criança e adolecer em uma sociedade desigual. O movimento pela despatologização da vida também ajudou na organização do evento. O cenário atual e a comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tornaram o momento ideal para o debate. Para a gente, uma temática extremamente cara, criança e adolescente, num ano de 25 anos de comemoração do ECA e de tantos enfrentamentos políticos, pela redução da maioridade penal, de meninos de 14 anos poderem voltar a trabalhar e outras demandas todas aí. Então, assim, esse fórum foi pensado para justamente pôr em foco essas discussões. Rodas de conversa sobre a construção social da subjetividade, infância contemporânea, a influência da publicidade, terrorismo nutricional e até o filme Território do Brincar, da autora Renata Meireles, fizeram parte da programação. A desigualdade, retratada de diversas maneiras, norteou a discussão. Não existe a criança ou adolescente. Existem infinitos modos de ser criança, infinitos modos de ser adolescente. Cada um é um, todos somos diferentes, ainda bem. Mas cada criança, ela se constitui como sujeito de um modo diferente, pela sua inserção social, a sua história de vida, as experiências que ela vai vivenciando. E ela vai se constituindo como um sujeito, como bem disse o Paulo Freire, da tarde situado. Um dos problemas que pode afetar diversas áreas da vida das crianças e adolescentes é a questão da publicidade. A professora Débora Diniz, cofundadora do movimento Infância Livre de Consumismo, foi quem trouxe o assunto. Eu acho que a questão principal é a relação de diálogo, de conversa direta da publicidade com as crianças e com os adolescentes, sem nenhum filtro em que vai gerando essa expectativa, essa angústia. Eles querem se sentir pertencendo a um grupo e a publicidade sabe fazer muito bem esse tipo de sedução com eles. E a professora Beatriz Janin veio de Buenos Aires para palestras sobre A Adolescência como uma Encruzilhada. Na realidade, a adolescência propõe novos problemas. É tanto o corpo que urge de outra maneira, o corpo que exige novas coisas, como a sociedade que exige novas coisas. Algo que é muito importante e que eu quero desenvolver hoje na jornada é que na adolescência é o momento da vida em que a sociedade é mais importante. Para a Unicamp, acolher e promover a discussão de temas como esses tem como objetivo pensar novos caminhos. Eu acho que é um assunto de todo o interesse da sociedade, especialmente as crianças. E a Unicamp está se preocupando em tentar influenciar a formação, a construção de políticas públicas. Então, as discussões que vão ser feitas aqui vão nessa direção. Música 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 Legenda Adriana Zanotto